Cadê o 6 arrombado? Cadê o 6 arrombado? Cadê o 6 arrombado? Cadê o 6 arrombado? Cadê o 7 arrombado? Cadê o 6 arrombado? A CIDADE NOVA 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 Vamos lá. O Luquinha, cadê o C, não vai falar nada? O Luquinha não tá falando nada desse viado. O Luquinha, caralho, ele até foi desligado. Aqui, ó. O Luquinha, caralho. São dois. Ninguém tem bala de braba aí não, né? Deixa eu ver, eu achei Vê se é essa aqui, ó É a maior zona que tiver Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto, prostituto, prostituto Alguém tem uma guarda automática de perito é roxa? Não Ela é ruim pra caralho Tem bala de 12 aí? Tem tiro pra cá, ó E não é pouco não, viu? Vou pegar os cara na encolha Ô Luquinha, caralho, cadê o C, fi? Na árvore lá, ó Matei, porra Nossa, um tiro Tem mais, ó lá, ó Vai embaixo, ó Pior que tá com maleta lá, ó Tá vendo Vou nem ir Tá vendo? Tchau 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 Caralho, velho O cara aqui, eu tô achando que você está aqui, vocês estão fora já Ah, tô morto Tá nada Ó, tem outro Cadê? Tá lá, hein? Poxa, cadê o cara? Tá lá, hein, sim, o telhado lá Que arrombado, velho Ah, tem outro Fiz, ó, aqui, ó Matei O cara não pode vestir, não Olha aí, como eu tô ganhando Olha que ele tá tirando Eu não tô atirando em lugar nenhum Porque eu não sei onde o cara tá Olha aí, tá lá, ó No telhado ainda? Não, eu marquei no mapa lá, ó, de vermelho lá, ó Ele tá lá perto daquele caminhão lá, ó Ó, tem um cara no telhado aí, ó Ó, tem um cara no telhado aí, ó Olha lá, olha lá, ele atirando Aí, cara, eu passei reto Ah, velho Ah, velho Matou, velho Matou, velho Matou, velho É o cara aqui Tem dois Tem dois Três, mano Três, né Jogo feio, hein Ô, Luquinha Ô, Luquinha Liga o microfone, Luquinha Jogo Camino Cadiz Cô conspiracy E aí E aí E aí E aí E aí Aí E aí E aí E aí E aí E agora, vamos lá. vai que as mulheres querem o dj que é fuxi boa tarde todo mundo precisava saber o que você vai levar os locais tem escada se é casa, se é apartamento e eu estou disponível só amanhã hoje está de fogo, vagabundo qual item que você vai levar, o que precisa de ajudante, uma foto se possível desculpa, eu queria saber se você está disponível para buscar uma gelada em conta que você cobra para buscar lá na Empiranda e trazer aqui na Vila Mariana ah, entendi, não, hoje eu não consigo, eu já não estou trabalhando mais, eu já parei vou ficar te devendo a corrida trabalhar o que, eu já fiz 360 reais hoje nossa por isso que ele vai comprar uma can do PS5 o cara vai ficar rico se não fosse bom, o tanto que o carro quebra até desanima né mano, é isso mesmo anda demais, quebra demais aí o dinheiro não é simples bom, você sabe né Marquinhos, você até trocou de moto o bagulho é louco destrói tudo, você sabe né destrói, destrói quanto mais trampa mais destrói a hora que você vai parar para fazer uma revisão não é uma revisão, é troca peças e chão, destrói pior que é mesmo não estava funcionando o micro porque eu deixei a transmissão do Youtube aberta no jogo aqui, fui fuçar aqui que cagada pegou o NPC aqui já? não, ainda não só se alguém pegou não não, eu não costumo pegar não eu fui lá e não vi ele peraí, ele não está mostrando no mapa não pegaram então certeza ó, tem uma arma aqui ó ó, tomou um tiro aqui já ó ó, o cara está indo aí Marcos puta como filha da puta tem dois oieee tem outro tem outro fugiu? Luquinha se matou desceu os dois já cancelou o CPF ó Marquinha, olha o suco lá ó calma, estamos procurando achar a vida suco, achei um suco agora ô Pissu, você não estava com fogo? eu ia dormir Pissu olha os caras pega aqui ó tem alguma doze boa aí tem alguma doze boa aí ó 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 vocês ganham alguma partida na live? Ele apareceu agora, Marquinhos, esse jogo é meio retardado, eu fiquei meia hora esperando esse idiota e não apareceu. Fala pra Flávia que eu fui tentar conectar pra fazer a live aqui e sumiu o som do jogo do Mickey. Lá não é feriado não, Fernanda? Fala. 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 Pô, perdi minha boca Ela tá mais pra lá, não tá bom? Ah, vi, já vi, já vi Olha lá o cara ali, ó Que pariu, esse gelo escorrega muito, velho Lá, ó Pô, que merda, velho Não consigo pegar minha mala no gelo Toma, seu Zé Ruela Ô, essa 12 é muito ruim, mano Mano, nem um dos caras tem chavinha, velho Vai se fuder, mano Deixa eu pegar essa 12 aqui Não tem, mano Que jogo lazarenta, jogo muquirana, velho Pra ela pegar da Hyper roxa, velho Nossa, ele tá não pegando essa merda aqui Acho um baú roxo, velho Qual que é melhor, o verde ou o azul? O azul O roxo, o amarelo e o Mike Pico Sobrou um suco aí? Vem, ué Eu nem tinha visto o que tinha Bom, já recuperei meu dinheiro do NPC Esse NPC parece o carinha da Família Adel Nossa Senhora Olha, ele tá fora da zona Ó Lá em cima, ó Aí O que a gente jogou vai ser mais que de alto Você tá com a brava Ô, desgrita Eu tô sem vassoura pra subir, velho Ele matou, não matou Vai tomando um pulo, velho Ô, desgrita, viu Ô, Jão, vem, não troca não Ah, já consegui Eu falei, o problema da brava é isso Um tiro que já era, você mora Vé, depois valeu, tudo que já era Sai fora Eu vou esperar Eu vou sair fora e pegar seu cartão Ih, caralho Não dá tempo não, velho Eu não consegui Eu não consegui subir isso com o regue, velho Vai pra zona, vai pra zona Vai pra zona de segura O pior é que eu vou ter que ir lá, velho Nossa, que bosta Eu vou por aqui Ah lá, ele tem aqui também, ó Ah, eu vou meter o pé Eu já Ah lá, 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 lá Já me viu, já Ô, desgrita, viu Não tem vassoura aí, pede Ai, caramba É o seu lado Nem vi se filha da mãe Ai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É sexta-feira, é quinta-feira? Deixa eu cair aqui já. Você caiu aí já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô fazendo as contas, eu acho que até domingo eu tô no level 100. Ó, tem uma brava aqui e tem uma bala dela. Ó, eu tô com uma azul. Ah, é azul também. Janta, a brava é a roxa dourada, essa azul é uma merda, não é boa não. Não, ela não mata. Ó, tem um carro aqui ó, não é normal ter carro aqui não. Ai, vai nascer os caras, ó. Nasceu. Ó, pega a lendária aí. Ah, não quero não, vou pegar. Eu quero. Quando você pega a lendária é ruim, mano, que as balas da sua some. Se você tem uma arma igual a ela. Ai, ai. Nossa, cadê meu revorm, caralho? Nossa, eu perdi minha doze. Ah, vai me matar alguém só aqui. Deixa eu esconder aqui, caralho, viu? Cadê a gente atirando? Tô tentando ver, olha lá, ó. Alguém tem mira, olha lá. Não. Ó o outro vindo, ó. Ó o outro aqui. Ó o outro aqui. Ó o outro aqui. Ai, caí. Fica pra mãe, velho. Ele tá sem vida esse filho da puta. Pera aí, João, fica aí, ó. Eu vou jogar... Joguei a maleta lá. Ai, tá aqui, mano. Ah, eu não vi ele, velho. Nossa, deitou o marquinho. Tomando o cu, achei que tava longe, mano. Tá os dois aqui, velho. Ele tá sem vida. Deixa eu jogar a maleta lá. Ele tá sem vida, mata ele. Ele tá só assim aqui, ó. Vai, vai pra esse lado aí. Tem o outro atrás, tem o outro atrás. Mas o outro não tá nem jogando. O pior é esse daí. Morre aí, seu Zé Ruela. Ah, ele matou meu NPC, porque eu tô chamando que ele não vence. Filho da puta. Ó o dois aqui, sai daqui, seus pregos. Vai sentar me atrapalhar. Vai, seus lobôs, morre aí, seu salmãozão. Cadê o marquinho, caralho? Opa, achou a maletinha. A minha quebrou, caralho, viu? Ô desgrama. Aí, olha ali. Tem uma chave se esbavar aí? Voaram pra cá, ó. Não tinha nada, mano. Que cagar, velho. É muito, pelo menos. As horas, as horas. O mano voou pra cá, hein, velho. Tem nada aqui, ô merda. Eu perdi minha mala. Opa. Aqui, ó. Tem cara aí? Tem? Não, não tem o marquinho. Olha lá o marquinho, ó. Palicinho. Cadê? Cadê? Tá onde? Que marquinho? Olha, ele abriu a maleta, marquinho. Sai, 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 sai fora. Olha, a maleta vai pegar. Ele subiu aí, ó. Olha a arma dourada aí, ó. Que jeito de lutar com a maleta. Você fugiu. Cai, ela desarmei ela. Pegou o meu cartão. Peguei. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Aí, ó. Aí, tem outra. Vambora, vambora. Ai, cara, aí caí. As costas, tem outra. Vambora, não para não. Vambora. Dá para salvar? Ah, não. Os caras estão aqui. Ô, desguita. Se f*** ele. Vambora, vambora. Vambora, não fica aí, não. Onde você está? Estou aqui na frente, já. Ele está em mais números, senão não vai morrer. Tem uma van aqui, já. Nossa, ele está atrás de mim, velho. Nossa, ele está atrás de mim, mano. Vai dar tempo não, Marquinhos. Ó o gás, ó o gás, ó. Ô, Luquinha, vai embora, vai embora, que eu estou com a vassoura. Vai que eu estou salvando o João. Se você parar aqui, ele vai parar também. Vai, vai, vai. Fechou. Vambora, vambora. Salvei. Vai, João, vai. Boa. Não cai, cai lá para frente de nós. Aí. Vou cair nas casinhas aqui, ó. Ó, tem a Adriana, suco raro aqui, ó. Arrumou as armas aí, que... A lendária dele ficou para lá, velho. Ficou mesmo, estava com a lendária lá. Tá. Ó, tem uma pizza ali, ó. Marquei para você pegar. Boa. Você pegar para comer ela aí, para subir um colete. Mano, acho que melhor nós ir embora, que eles agem por aqui, eles agem por aqui atrás de nós. Aí, está aqui já. Valei. Vambora, vambora. Cadê ele? Ele tem vassoura não, né, Marquinhos? Aqui, Marquinhos, marca a vassoura aqui para ele. Aqui que você é vassoura, ó. Cadê ele? Eu estou tentando fugir dos caras. Tá aqui junto com você, cadê você? Sobe aqui, ó. Não, os caras não estão aqui não, vai. Vambora. Ué, me atiraram da onde? Ah, não estou vendo ninguém aqui não. Olha, pronto. Todo mundo de vassoura, agora dá para meter o pé. Armei a vassoura, ó. Vai, vai, corre, já. Está tomando tiro. Olha a Heloísa falando, ó, Fernanda. Oi? É a Heloísa falando. Tem coisa roxa ali, ó. Lá, ó, na antena aqui, ó. Tem umas armas roxas aqui, ó. Deixa eu pegar essa blusa aqui. Estou indo pegar. Estou indo pegar. Olha, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma pistola aqui. Veia, mas serve. Ah, eu tenho uma raiva disso, que eu não sei onde tem umas balas. Tem munição aí de doze? Braba azul. Eu também tenho um pouca, trinta e sete, velho. Ah, eu estou com azul, mano. Mas azul não presta. Olha os caras aqui, Luquinha. Onde você está, caralho? Aqui em cima, onde você estava aqui, ó. Eu estou sem munição, não vai adiantar nada eu ir. Ah, eu subi aí, eu subi. Ele está com a brava, está com a brava. Ai, caralho. Nossa, mano, onde eu estou? Vai lá, ó. Ah, velho. Ah, mano, não está atirando essa brava, velho. Ele fugiu aí para baixo, ó. Ah, já era, ele está fazendo uma brava aí, ó. Vem pegar, vem pegar, está com a lendária. Aqui, ó. Vou marcar para vocês, ó. Vem cá. Aqui, Marquinha. Está com a brava ali, dourada, tio. Corre. Aí, essa eu gosto. Ó, vou pegar a doze. Cada um pega uma, hein. Ah, sobrou bem a que eu não gosto. Ah, então tô. Vou trocar, ó. Dá, dá, dá aí que eu... Dá a doze para mim. Então vai, só. Vou pegar a doze roxa de volta. Aí. Aí, vou trocar por essa daqui. Pronto. Fechou. Agora só falta a munição. Ó, Marquinha, você largou a maleta lá em cima, velho. É, eu vou pegar aqui agora. Já chave, vou ter que ir pegar o suquinho. Tô sem suquinho, tô sem vida. Ô, Jean, aqui em cima da guarinha, toma doze roxa, ó. Se pá, deve ter bala. Ah, não sei se tem bala não. Tem só ela só. Ah, o cara aqui, velho. Ah, não é a doze roxa. Faz um, velho. E eu sem bala, velho. Tô sem bala. Ó, eu vou esperar eles na miúda aí, mano. Pode esperar. Espera aí. Eu ia pegar todas as armas douradas, filho da puta, velho. Fica escondido. Ele está trocando lá? Ah, isso lá, ó. Vazaram? Ah, não, olha lá, ó. Ainda bem que essa zona está tirando um só. Um por cento só. É quando tira assim que é BO. Não, é o BO, aí dá pra você buscar, não. Não vai ficar tudo sem nossas armas. Cadê? Cadê o outro cartão, cara? Eu vou voltar aqui pra pegar minhas armas. Olha aí que tá no gás. Você tá com suco? Eu vou pegar. Tem que estar longe. Ó, o cara tá aí, ó. Vou com a vaçoura. Vai embora com a vaçoura. Olha lá, ó. Em cima da montanha do seu lado direito. É, só vai pra aí aí. Aí você jogou, hein? Não tem uma maleta pra proteger eu, mas tá bom. Eu vou tentar cair lá já. Pegar minhas armas. Ó, a zona aí, 20 segundos. Vai, 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 vai. Ah, tá bem. Ah, que f***. Não deu tempo, louco. Caralho, velho. Puta. Ô, que se lascar, velho. Um segundo, velho. O Marquinhos fala com razão. Começar a vaçoura e faz escândalo, velho. É, cagar. É, mano, é uma merda. Por um segundo, Luquinhos. Eu devia ter deixado salvar. Ó o nível do cara do Zé de 36. O cara não deve fazer mais nada da vida dele. Não. Não. Cagar. Tá bom. Vou pegar uma água aqui. Vou pegar uma água aqui. Voltei. Marquinhos já vai direto no NPC. Não, pega aí agora você vai e gasta esse ouro com seu maldito. Cinco mil só. Você tem cinco mil? Aham. Então pega lá, se foder. Mas você gosta? Quer que eu jogue um ouro para você? Não tem como? Não pode. Estou com quatro mil ouro, mas pode pegar aí. Gasta seu ouro aí. Você é louco, cachoeira? Deixa aqui. Uma hora eu vou precisar. Precisar para quê, fio? É só para isso. Vou ver. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ou não? Vamos lá. Eu vou subir um filho. Não, eu falei... Eu falei que... Que eu não vai ter. Eu não sei nem mesmo. Eu não sei. E aí, a noite. Ainda, quem são vocês vão fazer na casa da Erika? O povo fala que não tem dinheiro. Eu nunca falo isso com minha mãe, ô. O caminhão já destruíram ou não? Luiz, uma semana. Ô, eu não sei, tem que ir lá ver. Quem precisa? Eu preciso um pouco, o Marquinho um pouco também. Tá chegando, peraí, não, 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 não. Não, 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 não. Ó, tem cara que nunca congela aqui, ó. É aí mesmo. Já me viram, já. Derrubei. Matei um outro aqui, ó. Ah, é aqui, ó. Tem mais um, tem mais um. Vai fugir. Fugiu, fugiu, fugiu. Vai rolar. Vou pegar a vassoura pra atrair dele. Matei, matei. Matou? Boa. Já ia... Já ia atrás desse cuzão já. É fugir, não. Sou especialista em rifles de assalto. Eu ouviu, Luvinha? Na hora que vocês for lá no post, fala pra gente, aí alguém tenta me comprar com vocês. Amor, eu acho que vocês não têm a véspera. Ah, não. Então depois eu vou comprar. Mas por quê? Porque ele não aparece aqui, ó. Tem que mandar no WhatsApp dele. Não sei nada. Eu nem arroi o que vai, gente. Não sei. Ah, eu não sei o que tá acontecendo com o aplicativo. Tá aparecendo a Daniela, cara? Não tem mais nada? Não deve. Se vai comprar a Harank 600, não deve ter também. Certeza. Olha lá, ó. Putz, eu não encontrei um dinheiro evitado pra água. Não, essa pesquisa é podre. Vai caçando aí. Não, não aparece. Não aparece. O que que aparece? A Michelle, a Michelle, a Michelle já está aqui. Manda mensagem no WhatsApp dele, hein. Não, não é possível que eu não tenha nada. Manda mensagem no WhatsApp, hein. Ô, Martins, só uma chave. Não tem nada de pressa, hein. Ah, caga, velho. Não, espeta o meu celular pra carregar. Isso eu tô carregando. Não, então, se tiver, deixa. Dá o devolvo aqui. Tem uma vassoura aqui, ó. Eu tenho. Beleza. Não tem chave aí, não. Ó, já passaram aqui, hein, mano. Sem maldade. Ah, tem um baú livre. Mas tem bosta em uma também, hein. Pelo amor de Deus, ó. Vai na antena? Ô, tem um NPC aqui perto, velho. Ó, o cara aí, ó. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. E faleceu. Só que tinha outro. O Marquinhos matou lá embaixo. Então era isso, ó. Ó, ó, tem gente tirando. Eu acho que vai vir mais gente. Saia do NPC da Guarita. O que você tá arrumando, hein, seu idiota? Vem pra cá. Tá, apareceu. Caralho, o NPC deu bala pra pôr. Ô, Marquinhos. Gente, esse NPC aqui abre baú, mano. Só que ele abre o que ele quer. Esse que é foda, velho. Ah, vai cagar, velho. Vai se alascar. Nada tem nada. Quero só o outro. Nossa, eu jurei que não tinha feito a antena, não fizemos. Quero só o outro. A gente tá cheio da arma ali, velho. Eu tentei, mas eu não consegui. Na minha conta? Na conta dela. Na conta dela eu não sei. Sai o jogo, vai na procuração. ans, vamos lá. Já vou procuração. Vizi, o quarto documento. Chega aí... Ah, caramba! Eu acho que derrte-ze que ele está aqui a zona, não sei, não? É um NPC. Ah, ela não dá nada essa lazarenta. Por iuda. Eu vi, eu vi, eu vi. Nossa, Mark, ranqueei tudo a vida dele. Fugiu, vagabundo. Ele fugiu para aquela casa alaranjada. Mas está tudo bem. Aqui, olha. Trai da pedra. Olha, vai me deitar. Caralho, tem dois. Ô, louco, velho. Nossa, que merda. Ô, caralho, velho. Você me deu dois tiros. Olha só os livros dos caras, velho. Não está dando para jogar, não, caralho. Pelo amor de Deus. Tem que igualar esse bagunho aí, cacete. Alguém saiu? O Marquinho saiu. Quitou? Será? Vou, 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 vou botar no roloque. Tá. Oxe. E ele está no lobby, mano. E aí, filho? Por que você saiu? Ô, Marquinho. Ô, Marquinho. Ô, do jeito que tá, vai ter que jogar ranqueado, mano. Tá muito desigual, velho. Vai, cadê o Marquinho? Sumiu? Vai, cadê o Marquinho? Caramba. Eu não sou dono do grupo, caralho. Sei não. Não vai? Não, Marquinho. Vou falar pro Marquinho pro ranqueado, velho. Porque não tá dando para jogar, não, velho. Pelo menos, ranqueado tem nível. Você fica na liga, tá? Sabe? Aham. Tipo assim, você fica na liga de pó, de nível. Porque não tá dando para jogar, não, velho. Nossa senhora. Para. Mas aí não responde, mano. Vai, cadê? Vai, cadê? Não vai, cadê? Vai, cadê? É, cadê? Aham. 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 Que massa, os NPCs cada um tem uma função, né? É, um mostra lá, né? Mostra os caras, o outro te dá os bagulhos, abre baú, te dá bala, o outro cura, e assim vai. Aí vai liberando, tem um monte, né mano? É, conforme você vai andando no mapa, vai liberando, aí o mapa vai abrindo. Tem 28 NPCs. Você tá olhando aí naquele bagulho lá, né? Eu tenho oito liberado, falta só vinte. Eu nem sei quantos que eu tenho. Eu creio que é enviado, velho. Ele foi no mercado, Luquinha. E esse vagabundo não avisa. É, ele mandou no grupo agora. Ah. Ah, vou ficar aqui no lobo então. Você quer jogar ou você quer esperar ele? Ah, quer esperar? Eu dou um tempo aqui também. Você que sabe. Ah, vai ficar aberto aqui. Vocês mandam no grupo, arroba. Beleza. Vou deixar ausente aqui. Desculpa. Tchau.